Alô, alô, agora é a hora e a vez da Smoney no Shop Tour. Tudo bom, Tina? Tudo bem. Tudo bem, a fabricação própria, né, Tina? É. Então me ajuda aqui. Fábrica. Vamos começar mostrando. Fábrica, olha, começando. Camiseta é mensalizada essa marca, né? Mensalizada. Olha que lindona. Tem várias cores. Quanto? 590? 590. 590 cruzeiros, qualquer uma dessas. E tem outras cores também, ó. Várias estampas, essa é muito legal. 590 cruzeiros lá na Smoney. Tem também calça em moletom, avulsa, né? Mensalizada. Mensalizada também, várias cores. O preço, 840 cruzeiros. Tem a lisa e tem essa aqui com detalhe, tá? 840. Agora, moletom. Você quer ganhar um moletom? Quer? Então liga. O primeiro que ligar tá levando um moletom lindão da Smoney. Quanto é que você tá pedindo no moletom? 790. 790? Também, olha, tem vários modelos, tá? 790 cruzeiros, vários modelos e várias cores. Tecido mensalizado. Olha o detalhe, tá? Ó, com botãozinho, sem botãozinho. Quanto é que tá? Repete o preço. 790. 790 cruzeiros, certo? E pra terminar, você que tá querendo um conjunto em moletom legal, põe a calça assim na frente pra mim, por favor. Olha o preço, quanto? 1.490. 1.490 o conjunto, tá? Quer conferir? Então vá ao vivo na Smoney, Rua Monteiro de Melo 688, na Lapa Telefone. 2624818, é a esquina da Praça Cívica. É isso? Aceita chequinho pré, vai abrir domingo e essa promoção vai até quarta-feira. E aí, vai abrir domingo e essa promoção vai até quarta-feira. E aí, vai abrir domingo e essa promoção vai até quarta-feira. E aí, vai abrir domingo e essa promoção vai até quarta-feira. Obrigado.